João, já estavas com saudades de uma vitória? Sim, já desde o ano passado que ela andava-nos a escapar. Dominámos muitas das corridas este ano, mas alguns azares acabaram sempre por nos roubar a vitória. Hoje, finalmente, conseguimos fazer uma provinha limpinha até ao fim e o resultado está à vista. Sabe bem ainda mais ganhar aqui com um público a torcer por ti? Sim, eu sabia que ia ter muita gente na estrada, mas nunca pensei. Isto foi 10 vezes melhor que o Porto Alegre, viu-se mesmo muito e mesmo milhares de pessoas nas estradas. Foi bom, era uma forçazinha extra, mas concentrei-me na estrada e tentei não olhar para o público para não me desconcentrar. Olha, sei que houve algumas dificuldades na navegação, mas como é que vistes um traçado completamente novo em termos do campeonato todo do terreno? Sim, o traçado até não estava mal marcado. As notas tinham um rebuk sempre muito fácil de ler, não falhavam muito os metros, só uma parte de ontem. Penso que para uma primeira fase da corrida, para a primeira vez que fazem a corrida, foi excelente. Estava-te a perguntar, em relação aos troços, ao tipo de troço? Ah, o tipo de troço, para mim, o dia de ontem é fabuloso e hoje também. Espetacular. João, agora Porto Alegre? Sim, agora este calendário está nos a matar, duas em duas semanas está a haver provas. Agora há que já tentar levar o carro hoje e começar já a desarmar hoje, durante a semana. Já nem duas semanas temos, temos uma semana e meia, por quarta-feira da outra semana temos que arrancar para Porto Alegre. E agora é contra o relógio, até lá. Parabéns. Obrigado. Obrigado.